Bem-vindos ao vídeo, e hoje vamos ver juntos o primeiro episódio do drama Pure Eclipse. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida no vídeo que me ajuda muito. Valeu, obrigada. E finalmente vamos ver o primeiro episódio do drama Pure Eclipse que eu estava esperando muito, acho que o ano todo. Dois atores maravilhosos, William e Yang Mi. Então vamos nos deliciar com o William, maravilhoso. Lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. É nóis. E com a Yang Mi, que é uma das atrizes que eu mais amo no universo. Poderosa. Poderosa. Milionária. Amorosa. São duas super estrelas do mundo dos C-dramas atuando juntos. Para nossa alegria. Então para quem curte C-drama de fantasia e C-drama de época, com certeza esse é um prato cheio para nós. E eu estou muito feliz de finalmente poder assistir a este drama. Esse drama faz parte da saga Nova Holândia. Aqui no canal eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card. Falando um pouco sobre essa saga, sobre os outros dramas e filmes que fazem parte dessa saga, que já foram lançados até hoje. E nesse vídeo também eu reajo aos materiais de divulgação aqui desse drama. E vou deixar no card também a sinopse do drama Nova Holândia Pure Eclipse. E é isso. Um novo drama com um grande elenco. Temos também aí outro ator que eu gosto muito. Recentemente fez aí um drama com a nossa Pimentinha. Estudante feminina no Colégio Imperial. É o Shu Kai Shen. Também maravilhoso. Temos um grande elenco mesmo nesse drama. A gente tem uma expectativa para ele lá em cima. Eu realmente espero não me decepcionar com esse drama. E sem mais enrolação, vamos lá que eu estou super ansiosa para ver esse drama. Ah, claro. Já ia esquecer. Vamos agradecer a Wayfansuber por legendar o episódio, por legendar o drama. Obrigada. E vamos lá. Lindíssimos. A abertura eu conheço porque eu usei um pouquinho dela na minha sinopse. Como sempre. Ele também é lindo, né? Certamente que sim. As pérolas. As nagapers. Como é no filme do nosso querido Daryang. Episódio. Marzão. Nossa prota aí, versão kid. Legal colocarem uma atriz aí, adolescente, para fazer a versão jovem da protagonista. De vez em quando eles não trocam a atriz, né? A gente sabe disso. É verdade. Eu não estou com medo. Ela não tem medo. Aqui tem coragem. É? É sim. Nós. Ela é o Aquaman. Os peixinhos gostam dela. Aquaman e meu amigo. Donado de peixe. Um peixe vive contente. Um peixe vive contente. Rabo grande. Um rabão. 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 Muito bem feito. Ok. Eles estão cada vez melhores nos efeitos, né? Adorei como ficou a sereia. Eu também. Eu também. Aça o quê? Não estou gostando disso. Enforcar a própria filha. Para tu ver, né? A lágrima das jovens nagas criam pérolas. É o que diz na sinopse. Tem que chorar. Então ele está fazendo isso para ela chorar. Mas, pô. Está enforcando a própria filha. Assim não. Eu estou brabo, mano. Eu estou com raiva já. Oh, não. Mordeu para tirar sangue mesmo. Vai da merda, vai da merda. Sangue na água. Acho que não atraiu coisa muito boa, não. Exatamente. Deu ruim. Vaza. Está vindo a onda gigante aí. Pai, ave maria, misericórdia. Já era o barquinho. Oh, meu Deus! Faleceu. Aça! É tubarão mesmo? Parecem tubarões. Eu posso ver isso. Estou na minha preocupação com vocês. Eu não sinto nada. Eu quero que a menina sobreviva. Ele é mau. E a gente? Ele é mau, Dumbledore. Uma onda de tubarões. Nice. Perdeu, prebair. Se f***u. Toda pessoa tem um animal dos pesadelos, o meu é o tubarão. Detesto. Palvou ela. Bravo! Bem feito. As pérolas aí. Não queriam tanto as pérolas? Tá. Tá aí as pérolas. Mas perderam as vidas. Ah. Aqueles impostos que as vila tinham que pagar. Isso, isso, isso. Perdeu a vida de alguns homens por conta disso. Triste. Traidor vai pegar as pedras pra ele e acabar com todo mundo. Boa menina, isso aí. Pra bem. Show de bola. Adoro. Agora corre. Corre que vai dar ruim. Corre Fernanda! Corre Fernanda! Chegou alguém lá, deve ser o Ian. Deve ser ele. De máscara. O próprio. Mascarado. Adoro. Ah, que delícia! Vocês sabem que eu adoro um mascarado. Muito fraco. É nóis. Os olhos dele. Lindo, lindo. Certamente que sim. Você quer o nome? Anxi. E é. É. Você quer ir com nós juntos? Eu sou um voluntário. Eu sou voluntário. É um voluntário. Se você me acompanha. Se você escolha como uma mulher, você não tem nada. Mas se você escolha como uma mulher, se você escolha como uma mulher. Se você escolha como uma mulher. Você escolha. Você escolhe. Você decide. Eu sou uma mulher. E por isso que ela vai entrar naquela velha coisa de se disfarçar de homem. Um clássico. Isso a gente já sabe que vai rolar. Ok. É, pô. Legal. Que isso é muito legal. É. Eu acho que... É. Ele fica recolhendo crianças aí para ser disciplinas. Crianças estão com problemas. Oh. Por que você... Por que você tem que usar a roupa? Você está com medo? Eu estou com medo. Não deixe ela para nós. Vê o seu rosto lindo. Tira, 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 tira. Laura, está bem. Olhar no fundo. Aquele olhar que mata. Se acha a última bolacha do pacote. Bebam. Não fique com medo, eu sou gato. É a verdade, não minto. Ok, uau. Pois, tira o seu inteiro. Tira. Tira. O cachê. Esperador. Vamos ver como ele vai sair do lado negro da força. Tira. 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 risco de vida. Estão querendo matar ele. Normal. Sempre assim. Exatamente. Você está cercado. E agora, imperador? Afinal de contas, quem é que manda aqui? Tira. 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 Opa da madrinha. Tira. Você está salvando todo mundo pelo caminho de casa. Desculpa aí, Chun Li. Melhor que a Chun Li ainda, além de rodar de cabeça para baixo, ainda faz umas paradas com essa corrente. Gostei. É nóis. Gostei. E é o cara. É isso mesmo. Ah! 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 O carador protegeu ela. Ah! Que bonitinho. Ah! Não faz eu simpatizar com você. Não faz. Não faz. Não faz eu simpatizar com você. Eu tenho que torcer pelo William. Não tem por que a máscara né. Mas tá bom. O povo não sabe quem ele é. Isso, 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 isso. É pra esconder a beleza. Não. Vou ver essa cena de novo. Peraí. Parece um replay. Show. Vai esconder a identidade dele porque o pessoal acha que ele tá morto então. Entendi. 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 É explicado. Pois é, imperador. Fica parado aí esperando as coisas te acertarem. Mexe, filho. Você sabe lutar? Eu tô brabo. Não. Ixi. Passou por ele? Eu não vi. Peraí. Falta. Não. Não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu. Ó. Que estranho. Machucou o imperador, machucou ele também. Bruxaria? Magia? Feitiçaria? Isso é magia, acredites ou não? Feito de pobre tipo. Ok. Depois a gente descobre o por que disso. Mas já viu que se o imperador se machucar, ele se machuca também. O que com certeza não é bom. Não. Agora tu se mexe. Pois. Sabia que você sabia lutar. Por que você tava parado? Algum poste. Não. 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 Se divertir caçar não pode não, filho. Fica preso num palácio. Ficar seguro. Como é que também não fica muito seguro preso num palácio? É verdade. Cega, menino. Vai ver que ela não simpatiza muito com o imperador, né? Mas, vamos ver como que vai ser no futuro. Morri. Eita. Maior. Morri. Caiu. Morri. 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 Mais um mestre e aluna. Me traz boas vibrações. As lembranças recentes dessa situação são muito felizes. E esse tal escakura. Ai, velmi. Eu tô falando desse drama aqui. Envio o sábado. Oh, My God. Oh, horri! Sou dinheci. Você é o meu pai, eu sou seu pai. O pai? O pai? Por quê? Sou dinhecii. Sou dinhecii. Ele é o meu pai. Que bonitinho, já gosto dele Que fofinho Lindo Um lugar maneiro desse Com um chifu lindo Muita recomendação Muito lindo Bem feito Quem não viu a drama chinesa por causa dos efeitos toscos Não sabe o que está perdendo hoje em dia Eu nunca me importei Porque eu sempre me importei mais com a história Mas agora eles também são muito bons Em bastante efeitos Muito vibes que a Yang Mi vai aparecer Olha ela aí Linda Ela e o mestre dela Sai aí, fecha a porta Era pra você entrar e fechar a porta Erra dela não tá, né? Erra dela não tá Eles sempre são mais superprotetores que as meninas, né? Os rapazes já estavam trabalhando lá. Eu estou na sementinha da Discord. Meu pai também não vai morrer. Eu estou na sementinha da Discord. Aquela velha história, com o pé minho, eu ponho quem eu quiser. Vai morrer porque tinha que morrer, né filho? Perder a luta, perder a briga. Esse é o irmão crescido. Isso, 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 isso. Deixa eu comer, meu irmão. Para o mestre. Por que? Essas são eu para o mestre. Hã, por isso eu estou na sementinha. Eu não tinha visto você fazer quantos alimentos para comer. É o ciume, é o ciume. Você não é o mestre. Desculpa. Eu gosto de você, mas você não é o mestre. Você parece gente boa, mas não é o mestre. Claro, claro. Um arranhão. Ok. Queridona feia daquela. Ela realmente quer ir para o palácio. Não é boa ideia, fica aí. Se você vai para o palácio, com certeza as coisas vão começar a dar ruim. Com certeza. Mas também se não for, não tem história, né? Exatamente. Mestre, para de ficar boicotando a menina. Só porque é menina. E se chama desculpinha. Para não deixar você ir. Mestre, você não tem dinheiro de ciume agora. Pei! Oh, acabou. Mas já. Estava tão bom. Eu queria viver mais. Bom, vamos ver o encerramento. Vamos ver a voz linda que está no encerramento. Porque eu sei quem é aqui em campo. É ele. A voz das postes. Não podia faltar a música dele. Aê! Acabou o primeiro episódio. Acabou. Uhul! Então é isso aí. Acabou o primeiro episódio. Bom primeiro episódio. Bem introdutório ainda. Está muito assim por cima. Para a gente entender alguma coisa do que está acontecendo. Muito básico ainda. Mas vimos ali superficialmente os personagens. O que está acontecendo. O imperador, o mestre, ela. Já vimos que ele é meio super protetor com ela. Temos ali também o outro discípulo. Que é como se fosse um irmão para ela. Já vimos ali que o general tem alguns problemas com o nosso prota. Mas eu gostei bastante do primeiro episódio. Agora eu estou super curiosa para ver o resto. Vou aí continuar vendo alguns episódios. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Espero que vocês estejam gostando do drama. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim como eu. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau. E tchau.